Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu vou falar um pouco de como vai funcionar essas duas aulas. Sim, porque entre hoje e amanhã vai acontecer aulas incríveis que irão ajudar muito você nessa caminhada na confeitaria. Eu sei que o desejo de toda confeiteira é preparar um lindo bolo decorado. Porém, existem etapas para fazer um bolo perfeito. E o meu objetivo aqui é fazer você se tornar uma confeiteira impressionante a qualquer custo. E para isso você precisa dominar muitas técnicas. Somente assim você será reconhecida como uma confeiteira que é capaz de preparar todos os tipos de bolos e impressionar a todos aí com um sabor e beleza também. E hoje você tem uma nova chance para dar o primeiro passo para iniciar aí na sua mudança de vida. Esta é a segunda oportunidade que eu estou dando porque eu vou abrir mais 42 vagas para o curso Bicos em Movimento. É uma oportunidade única, hein? E para você que não aproveitou essa chance quando nós abrimos e encerramos na semana passada, terá mais uma oportunidade de mudar de vez a sua vida na confeitaria. Terá muitas surpresas e eu vou fazer algo que com certeza vai ajudar muito quem quis participar do Bicos em Movimento 2.0 e não conseguiu. Dessa vez terá boleto parcelado. Além também de bônus e mais dois anos de acesso extra e muito mais. E se você deixar de aproveitar essa oportunidade mais uma vez, você vai continuar sendo uma confeiteira comum, aquela que tem que brigar por preço, que ainda tem medo de preparar os seus bolos e vender para os clientes, que não tem aí nenhum diferencial para conquistar também novos clientes. E assim você vai estar deixando de lado a chance de você ter acesso ao caminho completo de como se tornar uma confeiteira impressionante. Comigo, gente, nem foi diferente. Para dizer a verdade, eu tive os mesmos problemas que vocês, mas com uma diferença. Na minha época, há 30 anos atrás, era quase impossível encontrar qualquer tipo de curso. Eu tive que aprender na raça mesmo, movimento por movimento. E sem dizer que eu não sabia nem como estruturar corretamente um bolo. E por isso, eu passei por diversos sufocos, gente, dos meus bolos chegarem todo deformado no local do evento. Mas eu não quero que você passe por tudo que eu já passei na minha carreira. Muitas dificuldades, frustrações, desânimo. A oportunidade que eu trouxe para você hoje, com certeza vai acabar com esse medo de iniciar na confeitaria do jeito certo. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o curso Bicos em Movimento, tá bom? Porque agora eu quero falar um pouquinho sobre a aula de hoje. E olha só, quantas pessoas me mandando mensagem, mandando e-mail, falando nos grupos que querem aprender a trabalhar com espátula de textura. Dizem que tem muitas dificuldades, porque o chantininho não dá certo, fica tudo poroso. E hoje eu resolvi acabar com esse problema, tá bom? Para te ajudar de verdade. Eu vou bater um chantininho especial e vou explicar para você o ponto correto para trabalhar com espátula de textura. Além disso, eu vou mostrar vários tipos de espátula e também explicar para você qual é a quantidade de chantininho que você precisa colocar em cima do bolo para trabalhar com certos tipos de espátula. Gente, isso vai acabar com todo o seu medo aí, tá bom? Então fica ligadinho, tem muita informação para passar para vocês. E essa só é uma das surpresas que eu tenho para passar para você hoje, tá bom? Bom, eu vou trabalhar com bolo, gente, de isopor, porque a técnica hoje é bater o chantininho no ponto correto. Eu vou até colorir ele para você, para que você visualize melhor. E depois trabalhar com diversos tipos de espátula de textura, tá bom? E para isso eu vou trabalhar com bolo de isopor, porque eu vou ter que ficar colocando o chantininho, tirando o chantininho e assim até o final, tá bom? Então vamos lá e fica até o final que eu tenho uma surpresa para você hoje. E iniciando, vou começar batendo o chantininho. Recebo também muitas dúvidas de pessoas que falam assim, Léo, meu chantininho não dá certo, não fica no ponto correto, quando eu vou trabalhar com bico de confeitar. Nesse tipo de chantininho que você vai aprender aqui, é o mesmo chantininho, só que é um ponto diferente. Para trabalhar com espátula de textura, ele não precisa chegar ao ponto máximo. Sabe aquele buraco no meio, assim, que a gente faz o chantininho, até ele virar um buracão no meio? Não precisa chegar nesse ponto. Se chegar também não tem problema. A gente vai voltar ele com leite condensado, tá? Só que vai mais leite condensado, nesse caso. Mas dessa forma que eu vou ensinar para você, não tem problema nenhum, tá? Uma outra coisa também que eu sempre falo, uma confeiteira tem que começar a fazer os investimentos dos seus equipamentos, né gente? Uma batedeira planetária, não precisa ser como essa, por exemplo, mas uma batedeira planetária vai te ajudar muito. Essas batedeiras normais, dificilmente ela dá um ponto correto do chantininho, porque ela não tem força o suficiente para bater o chantininho até o ponto final dele, que a gente gosta, que é aquele buraco no meio, para depois voltar e deixar ele mais consistente, né? Ou no ponto que você quer, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou precisar aqui, ó, vou passar... Tem um ingrediente diferente agora no batimento. Quando a gente vai fazer chantininho para trabalhar com ponto de bico, para ele chegar no último ponto dele, que é aquele buraco no meio, eu não coloco leite condensado para bater agora. Eu deixo o leite condensado somente no final. Mas como eu vou trabalhar com ele, eu quero ele mais brilhoso, um pouco mais mole, então eu já posso colocar um pouco de leite condensado aqui, tá bom? Olha só, eu tenho aqui um litro, né? Um litro de chantilly, aliás, bem geladinho, 12 horas na geladeira. Aqui eu tenho 120 gramas de leite em pó, pode ser integral ou instantâneo, não tem problema nenhum. Coloque um bom leite em pó e aqui 120 gramas de leite condensado também. Tudo pesadinho para não dar problema, tá? Agora, gente, é batedeira. E eu vou mostrar o ponto para vocês. Nesse caso, eu não vou bater na velocidade máxima da minha batedeira. Eu vou deixar ele no médio, tá? Porque eu não quero que ele chegue no ponto final, certo? Então, aqui, eu já vou colocar o chantilly. Já coloco aqui para bater. Então, vamos lá, deixa eu já pegar meu leite em pó. Já coloca tudo. Deixa eu até pegar uma espátula também. Porque agora o leite condensado vai aqui, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Chantilly bem gelado. E eu vou colocar um litro porque meu bolo que eu vou trabalhar, o meu isopor é grande, né? É um isopor com mais ou menos aí 12 centímetros de altura. Não, ele dá 15. 15 centímetros de altura porque eu emendei ele. Aqui eu já coloco o leite em pó, né? Tudo junto. E também o leite condensado, ó. Já coloco. E aí, esse leite condensado vai ajudar já também a dar mais peso a hidratar o chantilly, tá? Bom, vamos lá? Eu vou começar a bater na velocidade média. E vou parando e mostrando o ponto pra vocês, porque vocês não vão conseguir enxergar aqui. Lembrando que eu não vou deixar chegar até o ponto final. Quando ele começar a fazer movimentos, assim, o desenho do próprio globinho, ele começa a fazer os desenhos, né? Aí eu paro e mostro pra vocês, tá bom? Vamos lá. Batei em velocidade baixa, mas eu quero mostrar pra vocês aqui agora. Ele vai começar, se eu continuar, ele vai dar o ponto, vai dar aquele buraco no meio. Mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, é um ponto, tá? Mais mole, gente. Um pouquinho mais mole do que o ponto verdadeiro. Ó, ele já tá num ponto firme. Mas não tá tão airado, tá? Não fez o buraco no meio, ó. Não tá aquele ponto tão feio. E eu já paro aqui. Ele dá o ponto muito rápido. Principalmente esse chantilly que eu tô trabalhando, tá bom? Vou tirar daqui e já mostro pra vocês qual é o ponto agora de movimento de bicos e o ponto que a gente vai chegar agora na espátula de textura, tá? Bom, eu vou tirar daqui, gente, só pra vocês visualizar que se eu quero ele mais firme, ele vai ficar muito mais firme. Aqui ele já tava quase chegando já no ponto final, mas tá mais molinho ainda, ó. Eu vou colocar só um pouco porque eu vou colorir e vou chegar no ponto de textura agora, né? No ponto nosso da espátula de textura. Então, o que eu quero que vocês entendam... Eu já vou colocar um corante antes de começar a veludar, porque senão vocês não vão enxergar muito bem aqui, tá? Deixa eu só colorir ele e assim eu vou movimentando. Vou colocar uma cor aqui e deixar ele bem mais forte, tá? Qualquer cor, gente, é só pra mostrar pra vocês. Eu tô trabalhando aqui com o Marsala. Só pra vocês olharem, ó, e visualizar que ele dá pra trabalhar até com bico de confeitar, sem problemas. Dá pra trabalhar, né, aqui. E quanto mais eu mexo, mais firme ele fica porque é chantilinho, é chantilly. Então, eu tô mexendo e ele continua endurecendo. Esse ponto você não consegue de jeito nenhum trabalhar com espátula de textura. Vai ficar muito airado, né? Vai ficar uma textura feia, toda quebrada, toda rasgada. E eu não quero isso, tá? Então, eu coloquei um corante só pra gente visualizar melhor. Porque agora eu vou trabalhar uma coisa também que eu sempre gosto de mostrar. São essas panelinhas que a gente aveluda aqui, que é muito mais fácil da gente segurar, tá? Isso aí você acha nos mercados, acha também nas lojas de confeitaria, ou na internet, tá bom? Eu vou começar aveludando. Se você pudesse aveludar uma quantidade grande já pra trabalhar direto no bolo, seria ótimo. Mas essas panelinhas não cabem muito, né, não cabem muito o chantilly. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade e a gente vai agora aveludando. Só é bom colorir de uma vez, né, gente? Porque se você vai colorir um pouco agora, depois você vai colorir de novo, pode ser que a tonalidade não fique a mesma. Tá? Mas, vamos lá. Hoje é só pra gente aprender, sempre com o paninho aqui do lado. E agora eu venho com o leite condensado. E eu vou colocando uma quantidade boa agora, né, gente? Deixa eu só colocar meu leite condensado aqui. E vou trabalhar com colheres pra vocês. O leite condensado agora é muito importante. É ele que vai dar o ponto que vai aveludar pra deixar mais molinho isso aqui. E a gente vai trabalhar, né, nem trabalhar no nosso bolo. Aqui não dá nem pra trabalhar ainda com bico de confeitar que tá muito feio. Então, vamos lá. Eu vou colocar nessa quantidade que eu coloquei praticamente a metade da minha receita. Eu já vou colocar três colheres de leite condensado, tá, gente? Bem caprichado, ó. Bem caprichada. E agora, segurando a panelinha, eu tenho que fazer bastante, bastante movimento, né? Começa aqui só movimentando um pouco. E aí, depois, ó, eu já gosto de segurar assim. E aí, a gente vai mexer fazendo aqui o movimento. Vai... Essa quantidade de chantilly vai diminuir, tá? Porque quando a gente mexe, né, faz movimento, a gente perde as bolhas de ar aqui. Então, ó, movimentando bem. E tá longe, longe, longe ainda do ponto da textura pra trabalhar com a espátula de textura. Ó, ele tá ficando mais bonito? Tá. Porém, muito, muito encorpado ainda de ar e muito duro. Vamos ver aqui um ponto? Deixa eu ver se eu consigo. Nem dá ponto, nem... Tá muito duro, ó. O biquinho que faz aqui na ponta nem levanta quase, tá? O ponto que eu sempre falo, que é ponto de textura, quando a gente vai pegar o biquinho aqui, que a gente fizer um biquinho, e ele começar a virar a pontinha dele. Aí já tá quase no ponto de textura. Vou colocar aqui mais três colheres de leite condensado. Então, vai bastante leite condensado, tá, gente? Então, só tomar cuidado de não colocar tudo de uma vez, porque senão depois você acaba também perdendo ponto. Apesar que eu tenho mais chantininho lá, então, né, a gente pode voltar o ponto dele. Mas, ó, misturando bem, ó, fazendo aqueles movimentos, raspando bem todas as laterais, pra não ficar com parte batida e a outra parte não. Então, limpa aqui a lateral, traz tudo pro centro, e continua mexendo. Já tá numa textura diferente, ó. Já tá uma textura mais molinha, mais bonita, mais brilhante. Vamos ver um pontinho aqui? Ponto de pico. Começando a chegar agora no ponto de pico. Tá dando pra ver esse pontinho aqui? Olha aqui. Tá vendo aqui, gente, ó? É um ponto muito forte ainda, tá? Bem ponto de pico. Ele não começou a virar. A hora que ele começar a virar, eu vou parar de colocar leite condensado, tá? Então, eu vou mexer só mais um pouquinho, bem firme, porque eu vou colocar mais um pouquinho de leite condensado, tá? Eu acho que nessa próxima que eu colocar, ele já vai dar o pontinho, como se fosse um pescocinho de cisne, sabe? Que vai virando. Então, vamos lá. Eu vou colocar mais uma e mais duas colheres de leite condensado, bem caprichado. E agora, movimento bem. Então, vamos lá. Ó. Tem gente que se assusta, fala, não, Léo, vai ficar mole demais. Gente, não adianta. Você quer fazer uma coisa bem feita? Você tem que dar o ponto correto do chantininho, tá? Não adianta colocar um chantininho super firme aqui e não dá certo. Olha a diferença. Como já tá bem mais brilhoso, você faz isso, ó, várias vezes assim, e ele vai alisando, alisando, até ele ficar bem lisinho. Agora, vamos ver o ponto. Então, eu vou pegar uma quantidade aqui e olha lá, começando a virar a pontinha, tá? Então, dá pra perceber nitidamente que ele já começou a virar aqui. Já está no ponto de alisamento, tá? De bolo. Olha lá, gente, ó. Tá vendo? Virou essa pontinha aqui, ó, eu já posso parar. Ok? E depois, se eu precisar fazer mais, porque eu acho que eu vou precisar, já vou até deixar o outro pronto aqui, do mesmo jeito, no mesmo ponto. Certo? Eu acho que deu pra você entender. Agora, só vou pegar o bolo e a gente vai fazer a decoração. Bom, agora chegou o momento de você entender sobre a sua espátula de textura, sobre profundidade. Então, tem espátulas que elas são mais rasas, né? Não tem tanta profundidade. Deixa eu primeiro mostrar aqui as espátulas. Vamos lá. O que é a espátula que tem, que não tem muita profundidade? Por exemplo, essa daqui. Ela não é tão profunda aqui, tá vendo como ela é mais rasinha? Ó, essa daqui também não tem tanta profundidade, olha só. Elas são bem mais rasas, tem umas outras assim, que é só dentadinha assim. Então, não tem tanta, né? Não precisa de tanto chantininho em volta do bolo. Porém, vamos mostrar agora aqui uma espátula com maior profundidade. por exemplo, essa. Essa aqui já é bem mais profunda. Olha o tanto de chantilly ou chantininho que tem que ter em volta do seu bolo pra que você, quando raspar, tudo isso daqui de chantininho tem que sair, tá? Aqui também, ó, a mesma forma. Olha a profundidade dela aqui. Então, pra esse tipo de espátula, eu preciso de uma quantidade maior de chantininho em volta do bolo. essa também é um caso de profundidade. Olha só, gente, é bem profundo. Olha a quantidade de chantininho que eu tenho que tirar, né? Pra poder ficar o modelo da espátula. Então, eu tenho que colocar uma quantidade bem mais grossa em volta do bolo. Tanto esse lado, quanto esse daqui também. Essa aqui também é um outro caso de profundidade. Bastante, por sinal. Olha isso, ó. Se não tiver bastante chantininho em volta do bolo, não faz esse risco aqui, tá? Então, o que muita gente erra ao trabalhar com espátula de textura é colocar uma quantidade errada, uma grossura, vamos dizer assim, errada de chantininho em volta do bolo. A pessoa fica preocupada. Nossa, mas é muito chantininho. Se você não colocar, não sai movimento. Porque quando você for passar a sua espátula em volta do bolo e tiver uma quantidade de chantininho pouco ali, vai chegar no bolo. Vai mostrar o bolo. E isso não pode acontecer. Espátula de textura não pode mostrar o bolo, tá? Então, pra isso, eu vou dar a técnica perfeita. Você vai pegar a sua manga de confeitar e vai fazer uma regrinha básica, tá? E aí fica... É batata, gente. Dá super certo. Quando você for trabalhar com espátulas que não tem profundidade, como essa daqui, ó. Ela não tem profundidade. Ela é bem rasa. Tanto essa, quanto essa daqui também. Entre outras espátulas que tem muitas, muitas espátulas, você vai pegar sua manga de confeitar e vai cortar o biquinho dela com um centímetro e meio. Então, eu quero mostrar aqui agora pra vocês. Eu tô com a minha régua, tá? E você vai medir bem... Não nas rebarbas, porque essas mangas de confeitar, elas têm rebarbas aqui em volta, ó. Isso aqui não faz parte aqui onde entra o seu chantininho, tá, gente? O chantininho só entra mesmo aqui dentro, né? Então, é aqui dentro que eu tenho que medir um centímetro e meio e cortar, tá? Você vem aqui, ó, e corta. Olha lá. Eu medi um centímetro e meio certinho na boca de onde vai sair o chantilly ou o chantininho. Agora, se você vai trabalhar com uma espátula de textura mais grossa, você pode medir dois centímetros, ó. Mede dois centímetros bem aqui aonde vai sair o chantilly, não é no... É utilizando a rebarba, só aqui no meio. Dois centímetros e corta. Tá? Então, isso vai ajudar com que você... Agora, você entende. Ah, eu vou trabalhar com uma espátula de textura super profunda. Eu preciso colocar uma quantidade maior de chantininho nela. Então, eu vou cortar a boca da manga de confeitar o biquinho, né? Com dois centímetros. Mede e corta. Bom, a minha espátula não tem profundidade. Ela é rasa. Hoje, eu vou trabalhar com espátula rasa. Pode cortar o biquinho da manga de confeitar com um centímetro e meio. Pronto, gente. Pronto. Acabou os problemas aí de você raspar a sua espátula em volta do bolo e aparecer lá, encostar no bolo. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui vocês já entenderam. Ok? Sobre modelos de espátula de textura, tem diversos. A única coisa que você precisa entender é o que é a espátula que não tem profundidade, que é a espátula rasa, e a espátula com profundidade, que é a espátula que você precisa colocar mais chantininho. Você entendendo sobre isso, pronto. Agora, a gente vai para o bolo, porque você precisa entender como você fazer um movimento perfeito, em que ângulo você coloca aí a sua espátula no bolo. Então, tem muitas técnicas, tem muitos detalhes até você chegar no bolo perfeito. Eu falei que toda confeiteira tem o desejo, tem o sonho de fazer o bolo perfeito. Para isso, segue as técnicas, anota tudo que a gente está explicando aqui. Então, vocês perceberam que tudo envolve desde o batimento do chantininho, que não precisa chegar no ponto forte, no ponto de corte, de buraco no meio, até você fazer o aveludamento, que é um aveludamento mais molinho, que é aquele ponto que faz como se fosse o pescocinho do cisne, que ele não fica no ponto de movimento de bico, tá? E até também você entender um pouco sobre as suas espátulas, sobre profundidade, sobre a quantidade de chantininho que você vai colocar em cima do seu bolo, corte de manga. Então, você entendendo tudo sobre isso, sobre as técnicas, é o passo a passo, gente. Seu bolo vai ser perfeito, tá bom? Agora, vou colocar aqui o chantininho na manga de confeitar. Antes disso, eu tenho só um recadinho para você. Bom, chegou o momento de você provar para si mesma que você é capaz de ser uma confeiteira impressionante, de ser também reconhecida e nunca mais precisar passar por situações constrangedoras e apenas também receber elogios e encomendas. E pode ficar tranquila que eu vou direcionar você a conhecer a área da confeitaria por completo e adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e eu vou te passar receitas exclusivas e profissionais e te mostrar o melhor caminho para preparar bolos que realmente impressionam as pessoas para você ter grandes encomendas. Vai atrair novos clientes para sim conquistar a liberdade que você tanto sonhou. Mas eu quero reforçar que essa é a segunda e última chance e muito cuidado, tá? Porque o tempo está acabando. Serão poucas vagas com todos esses benefícios. Agora eu vou te mostrar o que você vai encontrar quando você entrar no curso Bicos e Movimentos. Já adiantando que esse curso tem uma metodologia de ensino diferente de tudo que você já viu. Então vamos lá. Eu vou te mostrar tudo sobre ele. O que eu quero mostrar aqui para você agora é um plano para você se tornar uma confeiteira impressionante. É muito importante que você preste atenção em tudo que eu vou falar. Vou apresentar aqui para vocês este plano, tá bom? Então nós temos aqui alguns tópicos e um deles é uma área de atuação, certo? Este é um plano que eu vou passar para vocês. Qual seria essa área de atuação que você vai atuar para você se tornar uma confeiteira impressionante? É a confeitaria, tá bom? Então dentro da confeitaria existem várias áreas de atuação. Bom, a confeitaria gente, ela abrange panificação, ela abrange até algumas partes de salgado, abrange docinhos e abrange a parte de bolos também. Então nessa área de atuação para você se tornar uma confeiteira impressionante a gente vai falar sobre bolo, sobre decorações de bolo, sobre massa, sobre recheio, sobre estrutura, tá bom? Conhecimento é muito importante, você precisa investir em você. Então você precisa adquirir conhecimento certo para você se tornar essa confeiteira que tanto almeja, tá bom? Receitas balanceadas nesse plano que eu vou apresentar para vocês são receitas balanceadas, testadas e aprovadas também. Neste plano você vai aprender a trabalhar com vendas, é onde a gente vai passar para vocês como atrair os seus clientes, como precificar o seu bolo e como fazer o melhor marketing nas redes sociais também. E com certeza nesse plano tem que ter a liberdade, né gente? Depois de você trabalhar bastante da forma correta, você vai conseguir atingir a tão sonhada liberdade, né? Para você trabalhar aí dentro da sua casa, para você estar junto com a sua família, para você também não precisar ficar saindo de casa e pegando ônibus, trem, metrô, você pode trabalhar dentro da sua cozinha junto com seus filhos, conquistar aquele tão sonhado, vamos dizer, aquela viagem, né? Que você sempre quer viajar com a sua família, você também consegue, é só você prestar bastante atenção nesse plano e nas etapas que eu vou passar ele para você, tá bom? Então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês agora o que você vai encontrar dentro do curso Bicos em Movimento, tá bom? Bom, quando você entrar no curso Bicos em Movimento, você vai ter acesso a 14 módulos, então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um. Módulo 1, como aproveitar ao máximo o curso. Nesse módulo, eu explico o passo a passo de como você deve estudar da melhor forma possível para atingir os seus objetivos, tá bom? Módulo 2, tudo o que você precisa fazer para fazer aí, precisa saber para fazer lindas decorações. neste módulo também eu vou mostrar para vocês tudo sobre equipamentos, materiais, utensílios, que é importante para você entender o que tem no mercado e que pode te ajudar e também para você não ter gastos excessivos com coisas que não vai precisar, que não vai utilizar. Então, nesse módulo você aprende tudo sobre isso, tá? No módulo 3, o segredo para preparar massas perfeitas. Quem achou que Bicos em Movimentos era só para movimentar bicos, está enganado, porque nesse curso eu ensino tudo sobre as melhores massas, massas estruturadas para você fazer bolos, desde bolos simples até bolos de casamentos estruturados, bolo de andares, tá bom? No módulo 4, preparando recheios que agradam todos os paladares. Pronto! Além de massas perfeitas, recheios também estruturados. Então, neste módulo você aprende diversos tipos de recheios para você conseguir deixar o seu bolo bem estruturado, tá bom? No módulo 5, chantilly poroso nunca mais. É um módulo super especial onde eu falo tudo sobre chantilly, chantininho. E você vai aprender, gente, no módulo 6, o ponto correto do chantininho, né? Tem o ponto para trabalhar com bicos, tem o ponto para alisamento de bolo e assim por diante. Ponto para bolo espatulado. Neste módulo eu ensino tudo sobre chantininho. Tem o chantininho power, chantininho estabilizado para fazer rosas, né? Então, você vai aprender tudo, tá bom? No módulo 7, seu bolo seguro, retinho e sem falhas. Aqui é onde a gente começa a estruturar sobre alisamentos, o que você deve fazer para você deixar o seu chantilly em ponto de alisamento ou em ponto de bicos de confeitar. É um módulo completo só falando sobre isso, tá? No módulo 8, conheça os tipos de bicos e seus movimentos. Aqui começa aquele tão sonhado sonho, né? Tão sonhado sonho. É assim mesmo. Porque, gente, o sonho de toda confeiteira é decorar um bolo. A gente passa por essa etapa de massa, de recheios, mas o sonho é decorar um bolo. E trabalhar com bicos de confeitar é maravilhoso, né? Isso deixa toda confeiteira satisfeita mesmo de saber que está trabalhando da forma correta. Nesse módulo eu ensino pra vocês com exercícios. Então, eu envio pra vocês um material, né? Que você pode baixar, imprimir. E você vai fazendo o exercício junto comigo no vídeo. Então, é muito legal porque você aprende. É uma metodologia de ensino. Não tem como você não aprender. Você vai vindo passo a passo, a posição de mão, tudo direitinho. E você vai fazendo e seguindo todo o material. Tá bom? No módulo 8, a parte mais linda e encantadora do bolo que já começa aí com as decorações que são diversos tipos de decorações. Tem muita técnica que você já vai iniciar nesse módulo 9, tá? No módulo 10, bolos decorados que faz sucesso em qualquer festa. Então, eu já começo a fazer bolos de andares, bolos retangulares. Tem bolos simples, bolos pra noivado, bolo de 15 anos e assim por diante, tá gente? São mais de 20 tipos de bolos pra você aprender na prática. E se você acha que acabou, tem mais, ó. Módulo 11, a cobertura do momento. Mas, Léo, que cobertura é essa? Você vai aprender tudo sobre Butter Queen. Tá entrando com força no Brasil e eu quero que você aprenda, não fica pra trás, tá? São vários tipos de Butter Queen. Butter Queen italiano, suíço, americano, o Shine Butter Queen que é o coreano, tá? Então, o Shine você trabalha fazendo rosas. Tem vários tipos de Butter Queen, todas as técnicas de decoração e nesse módulo também eu ensino pra você trabalhar com isomalti, com aerografia também. Gente, tem tudo, falando também sobre colorimetria, em todo, tem um módulo exclusivo pra isso também, tá? Já no módulo 12, colocando valores em seus bolos. É onde eu ensino você a precificar os seus bolos de uma forma fácil, muito tranquila, sem precisar fazer, trabalhar com tabela, basta ter um caderno e uma calculadora, um lápis e você vai conseguir precificar. No 13, como entrar no campo de batalha? Aqui a gente vai ensinar você, a gente tem uma equipe especializada que trabalha com marketing e venda que vai dar todas as dicas de como você apresentar o seu produto para os clientes, tá bom? E no módulo 14, mais bolos decorados com buttercream. Então, tem os bolos decorados com chantininho, tem bolos decorados com buttercream e assim por diante, gente. São 14 módulos exclusivos que só tem coisa boa pra você aprender, tá? É muita técnica, são mais de 200 aulas nesse curso. Bom, aqui, pra quem entra no curso Bicos e Movimento, tem os bônus, então vou falar um pouquinho sobre ele. O primeiro bônus aqui que eu vou falar é sobre certificado de conclusão. Então, esse curso é certificado, tem o certificado e eu tenho certeza que você vai ter o maior prazer de colocar esse certificado depois de você terminar o curso, coloca lá na sua parede e pra que todo mundo saiba que você é realmente uma confeiteira impressionante, tá? Tem um suporte exclusivo onde eu e a minha equipe estamos sempre ali junto pra ajudar vocês. Tem as apostilas digitais de todas as receitas que tem dentro do curso também. Tudo, as apostilas são impressionantes, gente, tudo muito bem feitinho com muito carinho pra você também. E tem mais, hein? Ó, e muito mais. Tem também dentro desse curso um curso exclusivo de fotografia na confeitaria pra você aprender a tirar foto dos seus bolos. Você já pensou fazer um bolo lindo, maravilhoso e não saber como apresentar isso nas suas redes sociais? A gente vai te ensinar. Tem também um curso exclusivo de marketing e venda na confeitaria onde a minha equipe tem pessoas especializadas em Marte que vai te ajudar também. Tem uma comunidade exclusiva no Facebook porque a gente tem que andar com pessoas que também tem os mesmos ideais que a gente, né? Pessoas ali confeiteiras que também querem ser uma confeiteira impressionante e já tem muita gente lá que vai te inspirar também a você trabalhar na confeitaria. E também tem um evento exclusivo boleira de elite. O ano passado nós fizemos esse evento que fez o maior sucesso e tem diversos bolos lindos lá desse evento que nós deixamos já tiramos ele do ar e deixamos específico para quem entra no curso dos Bicos e Movimento onde você vai aprender outros tipos de bolos lindos também. Bom, vamos lá deixa eu só ver aqui e tem mais coisa ainda olha tem bônus extra para você que garantir a sua vaga hoje tem presente especial mais dois anos de acesso então totalizando quatro anos de acesso gente com quatro anos de acesso é impossível que em quatro anos você já não esteja fazendo o sucesso você já está no auge do sucesso porque eu não dou aqui para vocês se você pegar firme mesmo estudando seis meses você já está virando uma confeiteira impressionante e já mudou de patamar na confeitaria tá bom? Agora eu quero falar aqui para vocês sobre o quanto custa esse curso que vai mudar a sua vida mas ó vamos por parte eu sei que você está curiosa em saber então vamos lá eu vou falar aqui para vocês que o valor do Bicos em Movimento hoje é de mil trezentos e noventa e sete reais tá bom? mas como eu disse para vocês que a minha missão de vida é ajudar você então eu vou falar o seguinte você não vai pagar mil trezentos e noventa e sete reais eu vou dar um desconto para você tá de sessenta e três por cento então gente presta bastante atenção no que eu vou passar para você você pode fazer em até doze parcelas de quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos presta atenção porque hoje tem novidade tá bom? ou quatrocentos e noventa e sete reais a vista olha só então deixa eu até colocar aqui a vista não é esse valor que eu passei aqui para vocês porque eu estou dando aqui para vocês esse descontão para quem entrar hoje além disso além desse desconto todos os outros bônus que eu passei para vocês também agora eu tenho uma novidade para você tá bom? hoje a gente está abrindo as vagas para pagamento em boleto parcelado então ó você vai conversar com a minha equipe vamos deixar aqui o link já para você começar adquirindo porque gente eu falei para vocês desde o início que a gente só tinha quarenta e duas vagas disponíveis para essa turma de hoje tá? e a gente tem essa aula de hoje e de amanhã então amanhã nem sei como nascer tá bom? então ó você vai prestar atenção você pode agora clicar aqui que a gente está deixando aí o link para você e você pode chamar a minha equipe se você quiser o boleto parcelado e você conversa com eles qual é a melhor forma que você pode fazer e você pode fazer para entrar no curso Bicos em Movimento e a minha equipe vai te ajudar no parcelamento de boleto tá bom? então conversa com eles lá clica no botão aqui de boleto parcelado e eles vão te ajudar tá? então tem várias formas tem Pix tem boleto tem cartão de crédito em até 12 vezes pode fazer em dois cartões tá? e agora você pode fazer no boleto parcelado também se você não tem cartão de crédito então gente ó não tem mais desculpa eu já pedi para a minha equipe colocar o link aqui do lado agora é o seu momento é a sua chance não perca essa oportunidade porque nós só temos aí pouquíssimas vagas tá? e é só para quem entrar hoje e amanhã se sobraram algumas vagas a gente vai passar para vocês aqui também então eu espero você bem, olha estou lá agora no curso Bicos e Movimento eu já dei até os parabéns para quem já está estudando porque nós já abriu essas vagas na semana passada fechamos mas agora resolvemos reabrir novamente porque tem muita gente querendo entrar e pedir o boleto parcelado é onde a gente está aqui avisando vocês que agora tem mais uma opção de pagamento e você não pode ficar para trás certo então? bom gente a minha parte está feita aqui agora agora eu vou continuar a minha receita porque eu quero passar mais uma técnica impressionante para vocês porque você estava ansiosa para aprender fazer, trabalhar com essas espátulas de textura né então vamos lá que eu vou ensinar tá bom? bom para trabalhar aqui gente para colocar o chantilly em volta do meu bolo eu gosto de utilizar a manga de confeitar grande porque evita de ficar sujando muito a mão né? então ela é grande ela tem esse espaço aqui não fica liberando né? o chantilly lá e agora eu vou trabalhando aqui em volta né? despejando e não trabalhem assim reto porque aí não vai sair chantilly tem que ser sempre na 45 graus só que eu tenho que fazer virado aqui para mim porque dessa forma aqui ó você vai liberando aqui ó e vai subindo tá? deixa eu fazer aqui para vocês verem um pouco olha só bem encostadinho embaixo vai pressionando tá? eu vou fazer do sentido contrário porque dessa forma aqui eu não consigo tá gente? mas tudo bem aqui deu para entender deixa eu pôr mais um pouquinho sempre encostando bem embaixo pressionando bastante ó chegou você vem para o lado de cima e continua e tem que pressionar bem lembrando que está com dois centímetros aqui dois centímetros de corte né? na manga de confeitar então está saindo bastante chantilly eu vou fazer do outro lado que para mim é melhor sempre pressionando a bailarina ajuda bastante ai gente bailarina é uma outra coisa que você precisa investir também porque a bailarina ela tendo peso ela sendo uma bailarina bem pesada e tendo um bom movimento de giro assim não fica eu tenho bailarina que conforme você gira ela vai pulando sabe? essas bailarina que pula ela acaba fazendo desenhos que você não gosta né? que não é para ter esses tipos de desenho no seu bolo ele vai ficando tudo marcado e não fica legal bom aqui agora ó estou chegando até em cima não deixa faltar glacê aqui mas assim tranquilo também tá gente? a gente eu aconselho vocês também a fazer treinos treino em bolo de isopor isso é muito importante vou colocar mais um pouquinho continua aqui já carreguei novamente aqui a manga de confeitar e vai até chegar lá em cima tá? então vamos lá agora tem um detalhe importante quando você chegou aqui em cima bem no topinho aqui já né? você vai colocar mais uma camadinha para ele ultrapassar o topo então dá só uma olhadinha ó ele fica com pelo menos meio centímetro acima aqui aí você vem e continua completando aqui tá bom? depois que completou tudo agora eu vou começar a fazer o primeiro alisamento na parte de cima eu sei que tem muita gente aí que vai perguntar Léo pode forrar o bolo de isopor para que depois eu possa reaproveitar? pode tá gente? eu não quis forrar porque para mim aqui não tem essa importância mas se você quer treinar em casa quer fazer pode forrar sim eu começo sempre pela parte de cima e eu vou fazer o primeiro alisamento aqui tá? então a parte de cima aqui ó eu já venho com a espátula a espátula mais angular e já faço o primeiro alisamento certo? então deixa eu só pegar mais uma espátula eu gosto sempre de ter duas porque essa espátula limpa a outra tira excessos e aqui ó vai depender muito do que você vai fazer sua decoração aqui em cima e hoje não é essa o nosso foco o foco hoje é trabalhar com a espátula de textura tá bom? então não vou focar muito aqui em cima agora chegou a hora de fazer o primeiro alisamento tem pessoas que já faz diretamente com a espátula de textura mas inicia fazendo um alisamento primeiro liso tá? depois você vem com a espátula de textura pode ser espátula de plástico eu estou trabalhando com uma de inox mas pode ser uma de plástico então ó eu não posso trabalhar nesse sentido trazendo a espátula bem reta aqui eu tenho que trazer ela a 45 graus ó faça totalmente contorno como se você fosse contornar o bolo quase encostando tudo no bolo e agora a gente é girando levemente aqui pressionando a espátula levemente e girando a bailarina e vai girando só deixa a sua espátula paradinha e a sua espátula já vai fazendo o movimento e tirando as bolinhas tá? olha lá os buraquinhos vamos dizer assim primeiro os buracos maiores tirou o buraco maior eu vou dar uma limpada de novo aqui na espátula tiro o excesso e o legal gente que eu quero que vocês percebam que não é exagero de excesso que tá saindo aqui tá bom? não tem exagero é só um pouquinho que vai saindo porque eu não quero que saia esse chantininho daqui bom vamos lá vamos fazer um teste eu vou pegar uma espátula rasa por enquanto uma espátula rasa aqui deixa eu só passar um paninho nela que sujou de glacê e eu vou começar então como que eu vou pegar aqui pra trabalhar com a espátula também não pode trazer ela assim ó em linha bem reta aqui eu tenho que trazer ela a 45 graus vou fazer vou dar um abraço no meu bolo aqui assim quando eu girar eu vou girar o bolo de uma vez aqui ó tá? fazendo esse movimento aqui eu não posso vir assim ó fazendo isso porque se a sua bailarina for daquela que fica pulando igual pipoca ela vai deixar tudo marcadinho no seu bolo então você vem aqui dá um abraço e você vai dar um giro completo até chegar no final até encontrar com outro risco eu vou fazer primeiro o primeiro risco ó não pressiona muito eu tô aqui parada com a minha espátula fica parada o que está girando é a bailarina tá? então o primeiro risco gente ó sem parar encostou no outro para tá? e aqui eu já comecei a fazer ainda não pegou todo o contorno mas eu quero que você olha que já saiu né? uma quantidade de chantininho aqui e essa quantidade eu tenho que tirar daqui então vamos lá vou tirando como eu estou aqui fazendo exercício com vocês né gente? qualquer probleminha a gente tira e faz de novo tira o excesso da espátula e volta agora eu vou girar novamente aprofundando um pouquinho mais pra gente começar a ver o modelo da espátula no bolo já então ó vou girando vou girando até chegar novamente o final encostando já dá pra perceber que começa a fazer movimentos mas tem aqui ó algumas falhinhas ainda que a gente vai consertar eu fiz só o segundo contorno até agora e já saiu olha chantininho também saiu daqui então vamos lá tiro esse excesso sempre tirando o excesso do chantininho e isso você vai fazer com todas as espátulas vamos de novo eu vou pegar da onde eu parei e aprofundar um pouquinho mais agora pra tentar tirar todos os defeitinhos tá gente? não pode aparecer o bolo o bolo mesmo vamos ver olha como já fez ó ainda tem aqui ó como é profundo também aqui né então aqui eu ainda preciso acertar um pouquinho mais tá? mas tá chegando tá chegando e a gente vai sempre até chegar na perfeição ali ou tentar chegar próximo né? vamos lá vou pegar aqui da onde eu parei ele tá tão certinho que eu não consigo achar nem o local onde eu parei vamos lá gente ó apertando um pouquinho mais pra chegar e ó vai saindo cada vez mais ó vai acertando aqui tá? vamos lá mais uma vez por isso que eu falo que tem gente que desiste porque quando tá trabalhando vê que tá todo poroso o bolo e não dá certo então tem que só tomar cuidado que o bolo não pode ficar poroso o chantininho não pode ficar poroso tá? e aqui olha lá gente ó já tá bem mais perfeitinho tá? deu pra ver aqui certo? ainda saiu bastante chantininho ainda por isso que tem que colocar bastante porque eu tô tirando o excesso de chantininho que eu coloquei vamos mais uma vez vamos ver se ele vai chegar no bolo então vamos lá porque eu cortei com dois centímetros né? então vamos lá agora vamos ver se ele vai sair ou se ele vai dar mais probleminhas aqui olha ficou mais perfeitinho ainda ó deu uma bolinha aqui tá? deu uma bolinha e aí a gente continua aqui tá pronto gente ó vamos tentar tirar aquela bolha deixa eu ver aqui onde ela tá e eu vou pegar ela aqui ó aqui ela já saiu ok pronto gente ó o desenho foi feito é isso que eu quero que vocês entendam que dá pra ver aqui que agora mostrou o desenho do bolo tá? agora deu pra perceber mesmo o desenho da espátula né? agora o que que eu venho aqui? eu vou fazer uma decoração decoração não depois que você passou a espátula você vem e termina de ajustar aqui em cima tá? eu não sei o que que é que você vai fazer aqui em cima se vai trabalhar com bico de confeitar ou se ou o que que você vai colocar aqui tá bom? então tem que ajustar e depois tem que decorar realizando aqui o que que eu vou fazer agora? vou tirar tudo de novo porque eu vou passar uma outra espátula mais profunda mas eu já ensinei você como colocar o chantininho aqui agora eu já vou trazer com ele eu vou vir direto com a espátula tá? bom eu já trouxe aqui o bolo alisado né? até deixei com as quinas aqui ainda sem fazer porque depois a gente vem trazendo aí tá? vou trazer agora uma espátula profunda lembra? então eu tenho um corte aqui na minha manga com dois centímetros tá bom? e agora gente primeira coisa que eu faço também não é trazer assim a espátula é 45 graus a espátula profunda ela dá um pouquinho mais de trabalho vamos devagar? vamos ver o que que vai dar aqui tá? bom eu vou abraçar o meu bolo e vou primeira coisa eu vou fazer o risco então não vai tirando de uma vez vamos fazer um risquinho aqui vamos lá até chegar no final olha lá 45 graus veja só como já deu pra perceber que realmente vai fazer tem profundidade né? então aqui ó eu vou começar agora aprofundando o tanto de recheio que saiu e deixa eu limpar e a gente já continua novamente já fiz o primeiro continua na mesma posição tá? com muito cuidado pra não encostar agora no bolo gente vamos lá fazendo o segundo movimento a 45 graus até chegar no final e olha como já tá montando gente aqui ainda tem falha ainda vai mais umas duas ou três vezes mas vamos lá limpa o excesso e continua mais uma vez aqui em cima eu vou tirar depois encaixa abraça o bolo e vamos lá já tá bem mais perfeitinho mas ainda precisa acertar aqui ó tá vendo? tem ainda umas falhinhas aqui é que eu não aperto gente eu vou com cuidado tem gente que já aperta mas que já tem segurança e dá certo também é só não deixar encostar no bolo mas vamos lá vamos ver se agora eu consigo tirar toda a imperfeição eu vou apertar um pouquinho mais se acaso aparecer o bolo vocês já sabem qual é o problema né? porque eu apertei tá? mas olha que lindo gente olha só que profundidade olha aqui olha a profundidade dessa espátula e não apareceu o bolo eu não encostei vamos mais uma vez tô arriscando né? tô arriscando vamos lá mais uma vez encostou e agora eu vou dar mais um apertão e olha isso gente ó olha lá olha que lindo mas ó se vocês olharem aqui bem de pertinho eu já estava chegando no bolo então por isso que eu quero que vocês entendam qual é o seu limite tá? até onde você pode ir e isso você só aprende treinando só aprende treinando só aprende é colocando a sua força você que tem que determinar a força que você coloca lá eu só vou acertar um pouquinho mais aqui embaixo tá? e vou parar pronto pronto aqui onde tem bolinhas você pode vir diretamente aonde tá a bolha também desde que você coloque a sua espátula na mesma posição tá vendo que aqui tem uma bolha não sei se dá pra ver eu venho direto nela aqui ó e acerto tá? vamos lá só mais uma vez e pronto aqui tá pronto gente ficou ótimo dá pra ver que tá bem perfeitinho tá? agora é a hora de você fazer a limpeza aqui em cima ok? deixa eu só pegar aqui uma espátula pra limpar não pode levar a sua espátula suja até lá limpa ela veja se não tem nenhuma sujeirinha a mais e vem aqui e faz o corte aqui em cima ok? sempre limpando ó então é bem melhor você alisar ele e não tirar a esquina de cima deixa pra tirar a esquina por último porque aqui fica mais fácil pra você fazer a limpeza e já deixar mais perfeito o seu bolo tá? olha só fazendo aqui tirando os excessos viu só? como que você trabalhando com técnica com o material correto com a textura do seu chantininho correto você consegue sim trabalhar com espátula de textura muita gente pergunta pra mim mas Léo eu queria aprender pronto aqui agora eu só vou dar uma limpadinha na parte de baixo aqui em cima você vai trabalhar como você quiser ou com o bico de confeitar ou com o topo de bolo que seja tá bom? o importante é que você entenda como trabalhar com a espátula falei tudo sobre chantininho hoje e olha tem muito mais coisa que eu ainda quero passar pra você aqui nessa aula eu só vou dar uma limpadinha aqui já passo mais dicas bom gente agora você só tem dois caminhos a seguir o primeiro é o caminho daquela confeiteira comum que é aquela confeiteira que tem que brigar por preço porque só prepara bolos comuns não tem habilidade pra fazer bolos com alisamento e decoração perfeita não se destaca nem perante a sua concorrência não tem confiança no preparo dos seus bolos ou então só prepara bolos simplesinho e já o segundo é aquele caminho da confeiteira impressionante que é aquela confeiteira que tem confiança no seu trabalho é elogiada por todos tem muitas encomendas sempre impressiona os clientes aí com seus bolos tem um cardápio até que agrada qualquer tipo de clientes capaz também de preparar qualquer tipo de bolo decorado e pra você que deseja seguir aí o caminho da confeiteira impressionante não deixe pra depois porque agora está em suas mãos o que eu pude fazer olha eu estou fazendo de tudo gente já fiz até boleto parcelado aí pra vocês com facilidades extra depois você entra em contato com a minha equipe lá e veja qual é a quantidade de parcelas que mais vai te ajudar aí tá bom e eu quero dizer pra você também que na aula de amanhã tá impressionante sabe eu vou passar pra vocês uma técnica técnica que por sinal é tendência e eu fiz pesquisas e quase não encontrei nada ainda sobre isso tá bem fresquinho você vai aprender o bolo selfie cake sim um bolo lindo que você tá levando para o seu cliente uma experiência pra ele tirar uma selfie parecendo uma moldura naquele bolo sensacional que eu vou ensinar vocês fazerem é a decoração tá gente amanhã também eu vou ensinar como decorar esse bolo que é extraordinário é sensacional então não perca a aula de amanhã no mesmo horário estarei aqui pra passar essa técnica maravilhosa pra vocês mais uma que vai te ajudar e é você se transformar também na confeiteira impressionante bolo self cake se você tá curioso em saber como é que faz isso vem comigo amanhã às 19 horas tá bom estarei esperando você aqui bom gente um beijo pra todo mundo muito obrigado pela gratidão de vocês aí tem muita gente agradecendo e eu já quero também já mandar um beijo e as boas-vindas pros alunos que já estão estudando também do curso Bicos em Movimento tá bom muita gente agradecendo mesmo gente até amanhã se Deus quiser estarei aqui não perca hein até lá